Ricardo, só pra você ver uma coisa quando você, às vezes a gente tá falando a gente acha que ninguém tá ouvindo, né? você falou uma coisa que eu guardei pra mim você falou que todos os dias você fala, você junta teu povo antes de abrir, fala que a gente pode fazer melhor hoje do que nós fizemos ontem e eu não esqueci isso, é que interessante foi lá na palestrinha que você deu lá no painel, no Lido então eu acho que é bem importante, agora tudo bem nós estamos falando do mundo perfeito ah, eu só vou adaptar, eu coloco o motorista na cadeira de motorista, passageiro na passageira janelinha na janelinha, tá, e quando o motorista não quer sentar na cadeira de motorista e quando nós temos challenge tá, eu dei o dinheiro, conversei falei, mostrei a finança falei minha meta, falei, mas o peão parece que não entende como que eu vou fazer, ah, agora a culpa é minha também eu que sou um péssimo líder aonde que é que me faz um líder perfeito e onde é o peão que não tá querendo melhorar ou não tá feliz ali aí eu acho que o problema de repente foi o seu de escolher o líder errado tá, então isso a gente comete erros também é, a gente toca uma empresa que tem, é, acima de 50 funcionários então tem líder de setores né, eu tenho meus encarregados de carne o Valmor, o Gustavo meu chefe de cozinha o Gustavo, o João, o Júnior o pessoal do salão o Elton e o Cláudio e eles têm que ter um entendimento plano da meta porque a meta ela tem que ser clara então, e eles têm, são influenciadores porque eles são os líderes de setores deles então, cada líder puxa mais gente quando você tem um profissional que não atende as metas claras da empresa você tem que fazer uma análise as metas foram realmente claras pra eles? eles têm entendimento que eles são parte do processo eles têm entendimento da influência que ele faz com o resto do time e aí, se com tudo tiver bem claro aí é hora de sentar e falar olha, o que que tá errado o que que é a sua expectativa em relação a isso o que que pode ser melhor escutar, né o que que é o feedback dessa pessoa que tá a gente chama de under performance, né e ver como é que você pode trazer ele pra cima e por último, né se caso isso não venha a acontecer aí é a hora de você pensar em analisar de fazer uma alteração desse profissional porque se ele tá liderando várias pessoas ele tá influenciando várias pessoas e de repente tá influenciando várias pessoas de uma forma negativa e isso é perigoso também dentro da organização Ô Marta, você rapidinho eu desculpa o Paulo que eu falei tem um tema legal porque às vezes eu tô procurando emprego eu tenho que pagar meu aluguel eu vejo ali a Dega Gaúcha precisando de garçom pum, bati ele gostou foi com a minha cara que eu me comunico bem mas não é isso que eu quero eu tô entrando na Dega Gaúcha ali pra pagar minhas contas eu não quero virar um um chefe de cozinha não quero virar o melhor garçom não quero nada eu quero pagar a conta talvez seja esse cara que me enganja eu acho que aí tem a questão da da entrevista quando você contrata uma pessoa a Dega Gaúcha hoje é claro que é difícil dizer como um todo que isso não aconteça dentro da indústria mas uma das coisas mais importantes pra quem trabalha em restaurante é entender a hospitalidade você não pode contratar uma pessoa que tá ali só pra pagar as contas dela mas ela vai se frustrar com o tempo ela vai sentir que o dinheiro é bloody então isso isso não vai funcionar ela tem que ter ali no dia a dia uma como ela falou né você fazer uma uma análise da performance dela pra ver se ela tá realmente tendo um curtindo o que ela tá fazendo né e isso você vê de várias formas você tem signs aí o tempo todo né ela tem que entender que quando uma pessoa fez um aniversário a gente tem várias porque a gente tem a promoção do aniversário lá que o aniversário antes não paga então todo dia a gente tem que 5 ou 6 aniversários né mas ela não pode ser mais um aniversário né aí o cliente chega o cliente chega pra mim e fala só meu aniversário foi ontem eu posso ter a promoção hoje eu falei assim não a gente realmente acredita que no dia que você nascer é um dia especial e a gente quer que esse dia que você nasceu você celebre com a gente então nossa equipe ela realmente ela fica muito feliz quando é um aniversário uma pessoa quando é um aniversário né a gente tem a Nathalie que cuida da porta minha esposa né trabalhou no Sunridge trabalhou no Waldorf Astoria a gente faz questão quando é um aniversário mostrar que a gente é grato aquela pessoa escolheu a gente então a gente já a pessoa já chega no restaurante já traz um copo de champanhe e fala feliz aniversário né então são gestos que toda a equipe começa a sentir que lugar bacana de se trabalhar a gente aprecia o cliente né me enche de alegria quando o nosso colaborador no dia de folga dele vai lá comer no restaurante isso acontece com uma frequência muito grande no dia de folga dele ele vai lá comer um churrasco ele dá tip e quando eles são muito bons né então ele tem o benefício dele de comer ele tem um desconto dele de 50% então quer dizer ele pega ele pega e fala olha eu quero comer na adega porque eu conheço a comida eu gosto da comida eu gosto do ambiente eu gosto dos meus colegas do trabalho e eles ficam muito felizes de trazer família então quer dizer é um ambiente gostoso de trabalhar e a gente preserva isso quando tem uma pessoa como você falou que não faz parte desse ambiente aí você tenta o máximo possível porque o treinamento ele depende de um tempo você não contrata a pessoa e automaticamente muito difícil ela vai ser natural e normalmente o sistema o próprio o próprio meio ambiente ele vai expurgando isso né essa pessoa vai é natural quando a equipe ela está toda redonda alguém que estou ali ele vai naturalmente se afastando e aí fica clara a decisão né com certeza mas essa essa bola que o Paulo levantou é bem legal eu inclusive gosto muito de comentar também Paulo da parte da parte não maravilhosa do negócio né então falando aqui de Orlando falando da Flórida falando um pouco do meu nicho também eu lido muito com vendedores né eu sou um vendedor eu não me considero consultor de venda representante não eu sou vendedor está no sangue desde cedo vou falar que é desde quando eu nasci mas desde que eu me entendo por gente eu vendo tudo eu gosto eu gosto assim sabia confiança tem que ser tem que ser é por isso que ele é líder é e essa bola que você levantou Paulo é legal porque as vezes você está fazendo principalmente eu como líder e eu que contrato na minha empresa as vezes a pessoa vem para uma vaga de vendedor o mercado está escasso tá o mercado atual está escasso de vendedores de pessoas comerciais no geral então a pessoa vem com um sorriso largo no rosto fala que está empolgada fala que é isso aquilo enfim na entrevista você bota a fé bota bota a pilha e vamos começar vamos 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 mas aí chega no meio do caminho você vê que de fato a pessoa não tem aquele perfil e a gente tenta a gente é papel nosso né de ensinar de motivar mas tem tem características que são bem pessoais são difíceis de serem moldadas remoldadas então eu acho que assim a motivação ela vem do líder também mas de grande parte principalmente para quem está na área comercial ela tem que vir da pessoa tem que vir da necessidade que ela tem do planejamento que ela tem da meta que ela tem de vida eu estou ali para poder dar um empurrão para fazer aquilo acontecer mas se não parte dela se não é natural se não está no sangue dela é bem difícil eu queria até uma isso é uma coisa eu 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 sempre penso que eu e aí isso como você falou a parte ruim do líder é no meu ponto de vista tudo está nas costas do líder se eu contratei errado se eu promovi errado do tipo porra aquele cara é um idiota não está andando mas o cara não tem culpa de ser um idiota a culpa foi minha de colocar um idiota naquela posição tem muito disso e uma das coisas que a gente via muito muito de erro na indústria era pegar aquele propagandista propagandista é o cara que tem a mala e visita os médicos cara aquele cara é o melhor propagandista do setor o melhor o cara ama fazer aquilo faz como ninguém não sei o que lá promove esse cara para gerente distrital aí é o problema eu acabei a carreira do cara então de quem é o erro é meu eu poderia continuar melhorando ele dando prêmio dando benefício dando coisas diferentes mas aquele cara não tinha aí a minha leitura errada do cara ser o melhor e no final das contas eu falei cara mas esse cara não tinha perfil de liderança e às vezes e às vezes nesse caso o cara que é o mais malaco de todos é o cara que é o que tem um perfil de liderança e você tem que saber adaptar para jogar com as pessoas na posição certa né então isso e isso é cara isso é treinamento você tem que estudar para você saber fazer e tomar decisão não é não adianta não vou trazer minha patota também porque eu sou o líder eu sou o cara e vou trazer os caras que eu gosto de andar comigo não é assim também então você tem que ter aquele cara que te contrapõe que vai ser o outro lado da moeda para te fazer pensar também de forma diferente né então muitas vezes e muita empresa você vê você vê esse tipo de pode ver se tem um cara que é um dishwash o cara é o melhor dishwash o cara ama fazer aquilo mas o cara não tem nenhuma característica mas é o funcionário mais empenhado aí você vai lá e tira o cara da posição tipo vou te ajudar e vou te promover e depois o cara se perde no caminho na verdade você tem que ver qual que é o interesse dele eu já trabalhei com várias pessoas que eram extraordinárias em determinadas posições que não queriam crescer ela queria ficar eu queria falar sobre isso agora também eu não queria eu tive situações que ele era um ótimo garçom mas que não queria nenhuma responsabilidade em termos de gerenciamento mas ele como garçom ele era um exemplo na qual vários se espelhavam nele para poder fazer e cabe a gente a ler isso você tem que saber respeitar a decisão de cada um e entender que os seus líderes também não são perfeitos mas eles tem que ter humildade para quando errar aprender com o erro a grande questão dessa questão do funcionário vamos colocar assim podre a massa podre é que a gente precisa assim como o Paulo colocou a responsabilidade do líder sim sempre é de quem contrata a empresa ela precisa ter uma cultura bem definida e quem e contratação é fundamental a entrevista você fazer uma análise de perfil direitinho saber o que você está buscando para qual função e aonde você vai colocar a pessoa mas existe um uma premissa que a gente deve demorar para contratar ou seja fazer um processo bem feito para contratar não contratar na urgência e demitir rápido e quando você identifica que aquela pessoa está daquele jeito que você já tentou isso tentou aquilo ele vai apodrecer ali o resto das frutas entende? ainda mais ser um líder então a gente não é descartar pessoas a gente vai tentar sim porque a gente como o Ricardo bem colocou a gente tem que chegar e perguntar o que está acontecendo o que está faltando porque as vezes você pega aquela pessoa que era como ele colocou excelente naquela função executora conquistava ali os melhores prêmios naquela área mas ele não foi treinado para ser líder não significa que ele não tem potencial para ser líder ele pode ser se ele quiser mas você precisa treinar essa pessoa para ela assumir porque o que as empresas mais fazem que mais cometem erro e matam as carreiras das pessoas como você colocou é você pegar aquela pessoa que é muito boa em alguma coisa que ela faz você tira dali você coloca ela como líder coordenadora gerente ela não foi treinada para aquilo talvez ela não tenha perfil para aquilo talvez ela não queira aquilo e aí ela vai se sendo sufocada e ela começa a apresentar resultados ruins e muitas vezes ou ela se demite ou você tem que demitir e aí você perdeu aquela função aquela pessoa que era tão boa naquela função que ela fazia